E todo o poder que se levanta esquece que é constituído que é Deus. Já tem um governo esperando o reino grande, mata as nossas. Nem se levantou, já tinha um governo matando o reino. Foi o primeiro governo, não mais a gente. Porque esse reino de Deus vem pra derrubar, pra bater. Não vai ser de novo. Toda vez que você está tirando um déspota, uma autoridade, se ergue. E se reconhecer o soberanio de Deus, fique silêncio. Olha, vai pra casa com a nossa empresa. Já tem um governo. Sobre medida. Sobre medida. Deus está dizendo até o que cada reino tem seu medo. Eu permito levantar. Eu levanto e eu abasto. Eu exalto e posso abarcer. Eu confio em ti a vida. Toda essa estrutura de Pereira na vida do sétimo, ela é por demais atual. Não é coincidência que as grandes nações da terra tomam para si, incondicionalmente, um símbolo de grandes animais. A terra vem assim, não é? A Rússia vem com um símbolo. Estamos unidos a água. A Itália tem o seu ensino a um governo. A China não dragou. E Deus estava mostrando ao profeta muito bem doce. Não se levantar com os poderes. Mas tem o dia para conquistar? Aleluia! 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 E a relação de Leão e mostrou que era ruim Se levantou o Luz, se levantou o Leopardo Se levantaram os jíplices e voltaram sem falar com a rodança Só que tem outra característica aqui Cada império e se levantam O poder vai dividir O primeiro animal É um império O segundo animal Luz Se divide em dois impérios O terceiro animal Leopardo Se divide em quatro impérios O quarto animal Na verdade são dez impérios E Deus está dizendo Daniel, cada vez que se levantam reinos O poder dos homens é assim Vai se dividindo, vai se fragmentando Vai se mutilando Vai se enfraquecendo Estão se dividindo contra eles mesmos Mas há um Cujo reino é eterno E o domínio não me abre E no céu O trono não tira o acervo Naquele que é Que há E que há de ouvir E morar com a paz É que eu já te peguei O nome de Jesus Cuidado